Pegou R$400,00, tá de parabéns. No grupo VIP a gente já lança o pré-mercado lá, galera. Já falamos lá, índice para baixo, dólar para cima, cotação do ouro. O ouro estava caindo, o ouro desce, o dólar sobe, petróleo cai, o índice cai. E bora para cima, o VIX. Numa tela mostra positivo, noutra mostra negativo, mas mesmo de quando já bateu meta. Beleza? Bora para cima, virada de chave. Não deu tempo de pegar no dólar, quem pegou no dólar pegou a compra, quem pegou no índice pegou a venda. Bora para cima, virada de chave, já deu venda nesse cifrão aqui. Ainda estava calibrando as outras telas aqui. Ideal, BS, Bradesco, Genial e Tunnel, vendendo aí contra quem? Contra XP, XP defendendo com 15 mil contratos e todo mundo vendendo aí. Aquilo que a gente tem ensinado na metoria tem se cumprido aqui. XP, dá uma olhadinha aqui. XP comprando, o que acontece com o índice? Cai. Ela comprando 15 mil contratos e o índice caindo. Essa é a visão, é a cereja do bolo aqui. Nós temos passado aqui para todo mundo. É a única sala do YouTube, né? Vamos dizer assim, tem a ordem aberta na tela o dia inteiro. Bora para cima, virada de chave. Sala em promoção, R$100, tá bom? E o operacional completo com um mês de sala, né? O operacional completo com um mês de sala, R$600 no pixel até 10 vezes no cartão. Vem para o time. Não tenho tempo de pegar no dólar, galera. Muito rápido, mas bora para cima. Virada de chave no day trade. Cuidado com esse dólar, tá bom? Cuidado e bora.